Eu vou dizer pra este povo, é uma vontade que eu tinha De cantar com este amigo, o trovador Teixeirinha Que da trova é um baluarte, eu te prometi que vinha Eu te prometi que vinha, que da trova é um baluarte Venho cantar com carinho, só pra fazer minha parte Te trazer um abraço forte, é um martelo no Enarte É um martelo no Enarte, pra trazer um braço forte E fazendo esta trova bem cunhuda e bem deporte Quem peleia sempre vence, te desejo boa sorte Quem peleia sempre vence, eu venho de canso Desse pago rio-grandense Um abraço pra este povo Sou um trovador cruzaltense, sou um trovador cruzaltense Trago abraço pra este povo Se Deus quiser meu parceiro, ano que vem, venho de novo Pois tu tem um valor nobre, faz um verso sem retomo Faz um verso sem retomo, pois tu tem um valor nobre Eu sou o trovador do Pampa e não há quem me promove Canto o verso pra minha gente Vim nesta final do Enarte, pra tirar verso da mente Diga como vai você Com saúde bem contente, com saúde bem contente Diga como vai você Diga como vai você Diga como vai você Ensinal e aprendendo Um Senhor pode saber Meu macio eu canto um verso A tua vida eu posso ler A tua vida eu posso ler Então vou cantar um verso E trazer um forte abraço aos quatro cantos deste verso É a final desta joia Dois trovadores perversos, dois trovadores perversos E aqui nesta joia Meu macio eu sou gaúcho E levo um carro de troia Um banheiro vai pra frente Não gosto de paranoia Não gosto de paranoia E sigo o verso pra frente Em cantar com o Teixeirinha Eu tô alegre e contente Que ele serve pra meu pai Tô cantando na tua frente E cantando na tua frente Eu tô servindo pra voltar Vem trazer pro meu povo Meu abraço forte a dar E trazer meu desempenho Sou da costa do Uruguai Sou da costa do Uruguai O meu abraço é o desempenho E cantar para este povo É o maior prazer que eu tenho Este é o corpo de jurado Este é o mato que eu leio E este é o mato que eu leio Rico corpo de jurado Respeito todos os senhores Por vocês são respeitados São gente que é boa gente E está tudo gravado E está tudo gravado Sei que eles são boa gente E aqui também está Esses dois galos na corrente Pra cantar pra esta plateia Cantando para os presentes Cantando para os presentes Fazendo versos de ideia Viemos cantar pra este povo Nossa estimada plateia Receba o nosso carinho Vim tirar a verso da ideia Vim tirar a verso da ideia Vim tirar a verso da ideia